Bom, o título do nosso devocional é A Parte de Deus e a Sua. E aí? Dizem que Deus nunca para de trabalhar, não é verdade? Vamos lá então. A nossa referência bíblica é Gênesis capítulo 12 do versículo 1 até o versículo 9. Quando minha amiga Janice recebeu a proposta de gerenciar o setor onde trabalhava há alguns anos, ela ficou chocada. Na verdade, as novidades da nossa vida, Deus coloca desafios na nossa vida que a gente fica assustado, né? E a gente acha que a gente não é capaz de executar a atividade, né? Mas Deus sempre capacita os escolhidos. Jesus não escolheu homens que sabiam falar em público, que já iam na igreja da época lá, eram sacerdotes, sabiam falar. Não, ele escolheu pescador. Pedro era o quê? Pescador. Mas Deus capacitou Pedro para ele fazer a sua atividade, né? Qual que é a atividade? Falar do evangelho, falar de Jesus, falar do reino de Deus para as pessoas. Então não tenha medo do novo na sua vida. Orou sobre o assunto e sentiu a orientação de Deus para aceitar a indicação. Olha que interessante. Temos que orar sempre. Jesus falava isso, né? Não pare de orar. Não pare de rezar. Pessoal, é conexão. É o Wi-Fi full time, direto com o trono da glória, com o Altíssimo. Sempre tem que orar, pessoal. Vocês são preguiçosos, né? Eu também tenho preguiça às vezes. Mas a gente tem que orar mais. Conversar com o Pai. Deus, ele quer intimidade com você. E como você quer ter intimidade com Deus, se você nem conversa com Deus? Deus é só um cara lá de cima, lá, um barbudo no trono que você não troca ideia. Troca ideia com Deus, ele gosta de conversar. Deus, além de Deus, ele é uma pessoa. E com as pessoas, as pessoas conversam. Entendeu? Vamos continuar. Mas sentia que não conseguiria lidar com essa responsabilidade. Olha aí, estava com medo. Como vou liderar com tão pouca experiência? Ela perguntava a Deus. Por que me colocar numa situação que eu vou fracassar? Pensamento pessimista. Logo de cara. Na verdade, pessoal, gente pra jogar areia nos nossos sonhos é o que a gente mais tem, né? Porém, se Deus colocou você nessa pegada, vai pra cima, se joga, se joga que Deus tá contigo. Deus tá contigo. Ok? Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida nesse momento, mas se Deus coloca você numa situação nova, vai pra cima. E ele que pôs você. Ok? Depois, Janice leu sobre o chamado de Abraão em Gênesis 12. E percebeu a parte dele era ir à terra que Deus lhe mostraria. E Abraão partiu. Galera, vamos nos contextualizar na época de Abraão, mano. Imagina você ouvindo uma voz falando que é Deus. Primeira coisa, você vai achar que você é louco. Ah, eu tô... Biluteteia aí, eu tô ouvindo vozes. E eu tenho que sair de onde eu tô morando, tô estabilizado com a minha família, tenho que vazar pra uma terra que eu nem sei. Tipo, vou andar cegas. É isso que Abraão fez. Abraão, ele se jogou. Literalmente, se jogou na missão. É loucura. Na... Na questão da racionalidade, mano, é doido. Doido de pedra. Pera um pouquinho. Cafézinho, né? Devocionar o cafezinho é bom demais. Vamos lá. Essa era uma atitude ousada porque na antiguidade as pessoas não se desprendiam radicalmente assim. Na verdade, os tradicionais, né? Pessoas tradicionais... Imagina antigamente. Imagina, tipo, Abraão... Se Jesus é dois mil anos, mais mil anos atrás, assim, é Davi. Coloca mais uns mil... É uns quatro, cinco mil anos atrás. Abraão. Uns quatro mil e pouco. Mil anos atrás. Se hoje... Os véi... Vou falar os véi, né? Os véi já tem aquela resistência com o novo. Imagina aquela época lá. Antigo, pessoal, mais tradicional lá. Então, foi uma luta pra ele. Vamos continuar. Mas Deus pediu a Abraão confiar-se nele. Confiar-se nele. E deixasse tudo para trás. Mano, eu faço essa pergunta pra você. Você abandonaria tudo? Ah, mas se é Deus falando, eu sim. Eu amadori. Mano, imagina você ouvindo uma voz. Você pode ser esquizofrênico. Porque pessoas esquizofrênicas ouvem voz. Então, você tem que sentir com o quê? Com o coração, mano. Sentir com o seu espírito. Que é de Deus. Porque o mal também fala, tá? O mal fica falando aqui. Ai, faz aquela coisa errada e tal. Então, peça direcionamento. Você tá ouvindo voz? Você tá ouvindo voz? Peça de seu lado espiritual. É o lado espiritual. Tem do bem, tem do mal. A gente tem que vigiar, né? Sempre. Eu, senhor, faria o restante. Identidade. Você será uma grande nação. Promessa de Deus pra Abraão. Você será uma grande nação. Para quem não sabe, Abraão é o pai da nação israelita, os judeus. E também, concomitantemente. Que palavra bonita, né? Concomitantemente. Que é o mesmo tempo. É o pai dos muçulmanos. Sabia? Que os muçulmanos e os judeus são irmãos. E vivem tretando? E vivem tretando? Porque os dois são da linhagem de Abraão. Então, a grande nação foi feita assim. Os judeus e os muçulmanos. Tem mais muçulmanos do que cristãos no planeta Terra. Vocês sabem, né? Ou seja, gente que é do islã, os muçulmanos. É bastante gente. E todo mundo acredita no mesmo Deus dos cristãos. Ok? É o mesmo Deus. Provisão. Eu te abençoarei. Deus já falou. Vou te abençoar. Vai de cabeça. Vou te abençoar. Reputação. Credibilidade. Isso é uma coisa difícil. Porque, pessoal, ninguém é Jesus, mano. Jesus só tem um. Todo mundo peca. Líderes religiosos pecam. Não! Você acha que o Papa nunca pecou? O Papa nunca pecou? Mano, todo mundo. O Papa é que nem a gente. O Dalai Lama também. Todos os líderes religiosos, pessoal, pecaram. Por isso que você não pode colocar o seu líder religioso no pedestal e adorar ele. Porque ele não é santo. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Entendeu? Adore Deus. Coloque no pedestal Deus. Não homens. Eu o tornarei famoso. Deus já está falando. Abraão ficou famoso? Não. A gente está falando de Abraão quatro mil e poucos anos depois que ele morreu praticamente. E a gente está falando dele. Ou seja, ficou famoso. Todo mundo conhece Abraão. Propósito. Você será uma benção para todos os povos. A história de Abraão abençoa muitas pessoas até hoje. Pelo ato de fé que ele teve. Ele cometeu grandes erros pelo caminho. Mas pela fé Abraão obedeceu. Você está falando mesmo. Abraão ali perfeito? Não. Pessoal, a gente tem que deixar desse pensamento nosso aí que a gente tem que ser 100% sempre. Deus nos conhece. Deus é o Criador. Deus que fez o homem. Ele sabe como que funciona aqui dentro. E aqui dentro. Ele sabe que a gente vai errar. A gente tem que buscar a santidade. Sempre tenta melhorar. Melhorar. Mas a gente vai errar. A gente tem que pedir perdão para Deus. E não errar mais. Só a pessoa vira o crazy que continua no erro. E tem um ditado na Bíblia. Fala assim que um abismo chama outro. Se você está no caminho errado. Caminho ruim. Que você sabe. Não preciso falar para você o que é certo e o que é errado. Seu próprio espírito sabe o que é certo e o que é errado. Se você continuar nessa vida que você está tendo. Você sabe o que está errado nessa vida. Um abismo chama outro. Vai piorar. Alerta foi dado. Se corrige enquanto há tempo. Pô. Para você não se corrigir no quinto abismo. Vamos continuar. Mano. Eu vou parar de falar continuar. Eu vou continuar sem falar que eu vou continuar. Tá. Porque meu. Eu vou ficar falando continuar toda hora. Vamos lá. E ele partiu sem saber aonde ia. Perceber isso tirou o peso dos ombros de Janice. Não preciso me preocupar em ter sucesso no trabalho. Ela me disse depois. Preciso apenas dispor-me a confiar que Deus me capacitará. À medida que Deus provê a fé necessária. Que possamos confiar nele de todo coração. Pessoal. Tudo que a gente faz na nossa vida. A gente tem que colocar Deus na frente. É pela força de Deus na nossa vida. Que a gente está prosperando. Que a gente continua. Eu estou iniciando. Esse. Devocional. Pela força de Deus na minha vida. Eu não sou capacitado. Mas o pouco que eu tenho. Eu. Vou compartilhar com vocês. Eu tenho 41 anos. Já vivi um pouco já. Experiências boas. E ruins. E eu estou me lançando. Se você não sabe. Eu estou. Aqui nos Estados Unidos. Vai fazer 20 dias. Estou procurando. Um caminho. Que Deus está me mandando ir. Aí você me pergunta. Você está com medo, italianinho? Lógico. Eu estou morrendo de medo. Você acha que a Abra não teve medo? Ah, pessoal. Pelo amor de Deus. A gente não é robô, mano. A gente é ser humano. Eu tenho medo. Do novo. Mas eu confio em Deus. Deus, ele colocou na minha vida a Keire. Porque eu sempre tive no meu coração o desejo de encontrar alguém que fosse a minha parceira para a vida. E eu estou nesse propósito. E eu coloquei Deus na frente. Deus, me ajuda. Me ajuda. E a Keire apareceu. E se tudo der certo, né? Na vontade de Deus, a gente vai casar. Futuramente. E se Deus está proporcionando isso na minha vida? Então, eu tenho que ir agradecer a Deus, pessoal. Não está falando na Bíblia que tudo dá graças? Então, se está acontecendo uma coisa na sua vida boa ou ruim, dê graças. Porque se é ruim, é disciplina para você. Deus está colocando isso aí para você voltar para Deus. Porque quando está tudo bem, você esquece Deus, né? Aí ele fala assim, aí Deus pensa, vou dar uma cutucadinha, vou ver se ele volta para mim. É assim que Deus faz. É amor. O pai que ama os filhos, disciplina os filhos. Deus, ele ama a gente. Ele disciplina a gente. Muito mais fácil você ir para Deus no amor do que pela dor, né, pessoal? Então, se não está acontecendo nada errado na sua vida, volta para Deus. Porque se você deixar para voltar, quando tiver com problema, é pior. É pior, entendeu? Você se preocupa com as suas responsabilidades? Nesse momento, Deus lhe pede que confie nele? Todo mundo tem responsabilidade. Pode ser ir para a escola, pode ser o trabalho, pode ser sustentar a casa, cuidar da família, cuidar da casa, fazer atividades domésticas. Mas tudo é responsabilidade. Mas pensa na época lá do Pedrão, que era pescador. A responsabilidade dele era encher o barco de peixe para trazer mantimento para a família. Dinheiro. Vendia os peixes, comia os peixes. Aí apareceu um cabeludo por lá, falando coisas estranhas, e disse, siga-me. E ele o que? Sentiu no espírito dele. Eu tenho que seguir esse cara. Era Jesus. E as responsabilidades do Pedro? Deus vai ajudar. Com certeza, a mulher de Pedro não passou fome. Deus ampara, pessoal. Se ele bota você na missão, ele vai te amparar em todos os aspectos. Ele prepara todo o cenário. Pessoal, se o cientista da NASA, para mandar um foguete para o espaço, faz um estudo de causa e efeito das possíveis falhas, porque não pode ter falhas, imagine Deus, que projetou o ser humano. Você acha que Deus não tem um planejamento? Deus é... A inteligência de Deus é tão grande que a gente não consegue entender a grandiosidade dela. Então, pessoal, confia no Pai que vai. Ok? Então, a gente tem que fazer o quê? Deus, entrego a ti as minhas atribuições. Entrego a ti o que eu faço. Ajuda-me a fazer a minha parte, como sei que fazes a tua. Deus... Vou dar um exemplo, tá? Você tem certeza que o sol vai nascer amanhã? Não, mas provavelmente vai nascer. Porque ele sempre nasceu. Você tem certeza que a água cai para baixo? Não. Certeza absoluta não, porque vai que a gravidade é desligada. Pessoal, eu falei de coisas que nunca falharam. O sol sempre nasceu. A água sempre caiu para baixo. Por causa da gravidade. Mas você não tem certeza absoluta. A pessoa que controla a gravidade pode desligar a gravidade? A pessoa que controla o sol pode falar assim, ó, ó, parou. Não vai nascer, não. Mas uma coisa que é certeza é que Deus está fazendo a parte dele. Deus nunca falha na nossa vida. Bom, vamos ler agora Gênesis 12, de 1 a 9, que é a referência bíblica. Acompanha comigo. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família. Mano, olha que... Abandonar todo mundo. Pessoal, eu deixei todo mundo lá da minha família no Brasil, cara. É difícil ou é fácil? Dá saudade ou não dá? Claro que dá saudade, mano. Eu estou numa terra aqui, pessoal, no meu caso, tá? Que eu nem sei falar direito o idioma. Só aquele que eu tenho mais contato, meu, e... Claro que hoje temos o WhatsApp pra conversar com a mãe, com o pai, com os irmãos. Porém... É difícil. Pessoal, é difícil. Não é pra qualquer um, não. Tem muitas e muitas pessoas que nunca arriscariam fazer isso. É coragem, tá? Eu tô vindo aqui pela força da fé em Deus. Seus parentes e família... E a família do seu pai... E vá pra terra que eu lhe mostrei, mano. Muito pior do que eu tô com a minha situação aqui. Aqui eu ia saber que eu ia vir pros Estados Unidos, mas... Mas Abraão nem sabia onde ele ia ir. Depois a gente soube, né? Que é Canaã. A terra que emana leite e mel. Farei de você uma grande nação. O abençoarei. E o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Deus tava ou não tava com Abraão? Você, mano, eu tô com você até o fim, mano. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ó... Por que será, né? Abraão é um motivo de todas as famílias serem abençoadas. Pessoal, Jesus veio da linhagem de Abraão. Jesus não te abençoa? Então. Porque Abraão existiu. Depois veio a linhagem e chegou a Jesus. Entendeu? Caiu a ficha? Beleza. Então, Abraão partiu. Mano, então. Agora vai falar que ele partiu. Mas imagina a cabeça... Imagina a cabeça de Abraão, mano. Naquela situação. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Minha família. Ai, meu Deus do céu. Tô ouvindo voz. Ele foi na fé. Se jogou. Se jogou. Como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Aí. Deixa a família aí. E aí, por que? Tinha outra religião. Porque eles cultuavam. Eles eram politeístas, né? Cultuavam vários deuses. E Ló, sobrinho, foi junto. Deus tinha falado pra ele deixar a família. E ele trouxe a família. A família que ele tinha que levar é mulher, é filho, é a família íntima dele, próxima. Não a parentaiada. Parentaiada é complicado. Deus falou assim, se afaste da parentaiada. Parentaiada, tá? Levou Ló. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Setenta e cinco anos. Já tava veinha. Tomou sua mulher, Sarai. Não é Sara, é Sarai. Depois mudou o nome pra Sara. Seu sobrinho Ló e todos os seus bens e os rebanhos e os servos que havia agregado na sua casa em Arã. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegar em Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvário de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. A região não tava desabitada. Tinha gente que morando lá na região. Lá que Jesus... Deus, né? Jesus também, né? Mandou Abraão ir. Abraão... Ah, vou continuar. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse... Aí agora ele viu. O Senhor. Darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Pessoal, essa região é onde é hoje Jerusalém, pessoal. Jerusalém, lá em Israel. É aquela região que tem lá o Muro das Lamentações. É lá, tá? É lá. Aquela região. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa. Entre Betel, a oeste e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Na verdade, as pessoas que conheciam Abraão devem ter pensado, meu, esse cara ficou doido. Mano, largou a família inteira aqui e foi lá num lugar que nem sabe onde que é. E tá contuando um deus lá que tá falando com ele. A parentaiada tava falando assim dele, certeza, certeza. Meu, vai ser parentaiada fofoqueira. Não sei se na sua família tem esse negócio ainda, mas isso aí eu acho que é meio que tradicional na família brasileira, né? É falação aí aqui, meu Deus do céu. Se a língua fosse amarrada no pescoço... Vamos continuar. Abraão prosseguiu para a sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negebi. Bom, o que que a gente consegue agora fazer a conclusão, né? O que que a gente entende? Pessoal, se joga. Se joga. Tem uma vaga de emprego nova aí? Ai, mas eu tenho medo que eu não vou conseguir. Se joga. Estuda. Deus vai te capacitar. Ai, meu Deus do céu. Mas será que eu devo falar com o gerente lá daquela vaga? Se joga. Conversa com o gerente. Peça para Deus força. Para a sua timidez acabar. Ai, mas eu tenho vergonha de falar com a professora, que não sei o que, porque a professora é muito brava. Se joga. Deus tá contigo. Deus tá contigo. Se você tá sentindo que é de Deus, vai, mano. Vai. Mano. Pessoal. Como que é que é ditado? Vou fazer um negócio e vai. Tenta. Se der errado, você volta. E começa de novo. O pior. O pior que pode acontecer é dar errado. Aí você fala, beleza. Pelo menos eu tentei. Melhor você quebrar a cara e tentar do que você ficar pensando. Ai, meu Deus. Se, se eu tivesse ido. Se. Meu, tem gente que morre no se. Tem gente que passa a vida inteira no se. Se, se, se. Que se, pessoal. Vai e faz. Faz. Não fica no lenga-lenga, não. Tem gente que passa a vida inteira no lenga-lenga. Só patinando no gelo. Sabe o que é patinando no gelo? Você não sai do lugar. Tem gente que tá patinando no gelo a vida toda. Porque não tem coragem de se jogar. Meter as caras. Ok, pessoal. Recado dado. Vamos fazer a nossa oração do dia. Tá bom? Nesse momento, eu gostaria que vocês escrevessem o seu nome. Ou o nome de quem você quer que eu faça a oração. Ou o propósito da oração. Se é pra abençoar a parte financeira. Se é pra abençoar a saúde. Se é pra você perder o medo. Pra você se arriscar mais. Pra você ter mais intimidade com Deus. Pra Deus te dar mais sabedoria. Coloque seu propósito. Que eu vou fazer a oração. E o Deus que eu acredito. Pessoal, o Deus que eu acredito. Eles sabem de tudo o que tá acontecendo. Entendeu? Coloca aí. Tenha essa atitude de fé. E escreva. Pra qual é o objetivo da oração. Vamos lá, pessoal. Feche seus olhos. E como o único corpo em Cristo. Outra coisa. Antes de começar a oração. Aqui é todas as religiões, tá? Jesus é maravilhoso. Mas se você é budista. Se você é umbandista. Se você é muçulmano. Se você é de todas as religiões que existem. Até das indígenas. É bem-vindo aqui. Vocês são bem-vindos aqui. E Deus é um só, pessoal. Deus é um só. E Deus é um só.